Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor Alex Anderson. E hoje eu trago pra vocês a correção do PET 2, 2021, terceiro ano do ensino fundamental, geografia, semana 1. Mas antes de começar, né? Se inscreva aí no canal. Conta com a sua inscrição em terceiro ano. O botão não te morde, né? Não se inscreveu ainda? Bora se inscrever, que eu sou aqui pra fazer correções de PET durante o ano, todas as matérias e semanas do terceiro ano, o ensino fundamental, hein? Deixa aquele super like aí no vídeo e compartilha com todos os seus amigos. Bora lá, então, pra correção. PETzinho vale nota, né, gente? Bora garantir esse 10 na semana 1. Unidade temática Mundo do Trabalho. Tema Paisagens Naturais e Antrópicas. Querida criança, nesta semana vamos estudar sobre as paisagens naturais e antrópicas e quais os problemas ou vontades ambientais que a transformação dessas paisagens pode causar. Então dá uma marida no seu petzinho, né? Vem comigo. Atividade 1. Observe a imagem acima que mostra paisagens naturais e complete a frase abaixo, utilizando as palavras em destaque. Então tem ambiente, elementos, sofreu, humanas, conservadas e típicas. Gente, essa daí foi mal formulada, tá? Vocês vão ver por quê. Ó, é um ambiente composto pelos elementos da natureza. E que não... Aí eu botei sofreu, né? Aí faltou a ação, né? Não sofreu a ação humana, mantendo conservadas suas características típicas. Então, o pet comeu aí a ação, né? Não botou a ação. Então, essa daí é a resposta certa. Atividade 2. Depois, de acordo com cada imagem, responda o que se pede. Nome da paisagem. Então, paisagem antrópica. Elementos encontrados nessa paisagem. Casa, né? Essa imagem pode ser chamada também de... Então, paisagem antrópica também tem outro nome, que é a paisagem cultural. Em qual paisagem encontramos elementos conforme a imagem abaixo? Responda aqui. A paisagem natural. 3. Leia o trecho abaixo e responda. A paisagem é um conceito que se refere a tudo o que podemos perceber utilizando os nossos cinco sentidos. Tato, visão, olfato, paladar e audição. Portanto, todo o ambiente terrestre pode ser considerado como uma paisagem. O caos do centro de uma grande cidade, o espaço de uma fazenda ou a área de um bosque. Qual proposta você tem para conciliar o extrativismo com a preservação do meio ambiente? Então, né? Uma resposta pessoal. Eu tirei uma aqui, né? Eu fiz uma. Eu botei retirar os recursos do meio ambiente de forma consciente, né? Extrativismo, né? Você vai utilizar aqueles recursos do meio ambiente. Então, nós temos que usar isso de forma consciente. Não pode sair te matando tudo, por exemplo. Então, essa é a resposta que eu dei para vocês. E a 3. Baseado em tudo o que vimos nessa aula, faça o desenho do espaço abaixo representando as paisagens. Então, paisagem natural, você desenha uma árvore, um rio. E paisagem antrópica, desenha uma cidade, né? Então, eu botei umas imagens aí, né? Agora, escreva dois elementos de cada paisagem que você desenhou. Aí, eu botei na paisagem natural, né? Ali, árvore na natural e prédio na antrópica. Então, é isso, gente. Embaixo final de correção de PET 2021, né? Geografia, semana 1, terceiro ano, isso é um fundamental. Se gostou ou não gostou, deixe nos comentários. Qualquer dúvida, também comente, né? Se inscreva aí no canal e conta com a sua inscrição. Não tinha aquele 10 de maroto aí, né? Na semana 1 de geografia? Bora garantir também os outros PETs. Acesse o playlist que está aí na tela. Tem tudo de correção online. Não deixe de conferir. Bons estudos.